resolvendo a bronca do inscrito do canal aí perguntou se tinha um pré-amplificador para o som automotivo módulo aí a solução é essa daí faz um bichinho desse aqui com um LM386 liga em 12 volts da bateria do próprio módulo mesmo e na saída aqui já sai para o alto-falante coloca na entrada do seu módulo aí faz dois circuito desses para fazer estéreo alimenta em paralelo em 12 volts e alimenta um canal esquerdo e direito e aqui na entrada você pode botar um potenciômetro de 10k para fazer o ganho, ganho direito, ganho esquerdo, ganho L e o ganho R bota numa plaquinha, bota numa caixinha ou então coloca o circuito dentro do próprio amplificador pronto deixa só para o lado de fora os dois potenciômetros para regular o ganho e pode colocar um potenciômetro duplo porque aí você em vez de aumentar os dois um de cada vez aumenta um só com isso já aumenta os dois canais ao mesmo tempo um potenciômetro é um potenciômetro de 10k duplo linear pronto aí fica quando aumentar um aumenta os dois canais ao mesmo tempo e aqui você pega aí coloca na na no caso a saída daqui vai ser a entrada do amplificador entendeu alimenta com 12 volts e é só seguir aqui ó esse daqui coloca se quiser tá é pino 1 e pino 8 coloca esse registro aqui de 1k e esse capacitor de 10 por 16 se quiser nessa configuração fica mais alto mas como é só para excitar a entrada pode tirar isso aqui ó ele funciona bem também entendeu eu fiz circuito aí para poder mostrar ao rapaz que fez o comentário e também para colocar no meu gerador que esse cara aqui é um gerador de áudio aliás esse é um gerador de áudio só que isso aqui é mais completo isso aqui é um gerador de funções e de áudio também só que ele não tem seguidor de áudio aí eu vou colocar esse amplificador aqui dentro dele para ele também seguir sinal ou seja ele vai ele vai ejetar sinal e também vai seguir sinal que no que nada mais nada menos que o amplificador que eu vou botar agora aproveitei já fiz ele aqui tá aqui ó o áudio falando de 8 ohms mas se quiser colocar 4 ohms fica melhor ainda o áudio ele dá 3 watts mas se você botar um áudio de 4 de 8 ohms ele vai dar um watt e meio um watt já é muito som dá para você fazer aí uma caixinha de som e colocar para celular pode ligar até no usb só que eu consegui com 9 volts um som melhor com 9 a 12 volts 6 volts toca mas não fica com um pouquinho de chiado agora de 9 a 12 toca limpo ele tá ligado aqui em 12 volts no positivo e negativo aqui e aqui está a plaquinha e acredite se quiser tudo aqui é de sucata viu esse lm 386 eu peguei numa placa de fax que eu ganhei a mulher me deu um fax naquela época ainda que eu que usava fax eu peguei e eu peguei a o fax desmontei quando eu leio tem um bocado de peça de rf de iodo tá tudo ali dentro aqui ó nessa caixinha aqui olha pra aí tudo é sucata ó ali dentro sucata aí eu digo esse lm é original vou montar esse bichinho eu montei aqui formato aranha marrata tá vendo aí aí circuitinho bem bem safadinho bem simples mas tão bonzinho rapaz aqui eu montei aqui em cima mesmo olha o tamanho dele olha pra aqui tá vendo aí seguindo esse esquema aí do mesmo jeito que tá aqui tá no esquema viu aqui é um registro de 3k3 que eu coloquei coloquei seguindo da taxita original pegando do terra essa parte aqui debaixo aqui todinha cobreada é o terra entendeu é o terra aí eu peguei do terra para o pino 3 para fazer a pagar uma estabilidade no sinal no caso aqui ó aqui é a entrada né aí aqui ó ó do é no caso do pino 3 aqui ó do pino 3 do integrado eu botei um registro indo para o terra que essa parte aqui de 3k3 caso queira botar no meu caso eu queria botar mas não precisa não aqui no data sheet tem entendeu e esse filtro aqui ó saindo do capacitor pegando depois do capacitor aí bota um capacitor de 100nF e insere com um registro de 10R indo para a terra para tirar oscilação que é o ruído entendeu agora esse aqui do pino 1 e 8 coloca se quiser sem ele o som fica baixo não tão baixo mas fica bonzinho dá para escutar normal agora quem quer muito barulho bota essa configuração aqui aumenta mais ainda aumenta 100 vezes mais ainda quando o sinal é bem baixinho mesmo você quer o som você quer amplificar aquele sinal bem pequenininho aí fazer essa configuração aqui mas no meu caso como eu vou seguir sinal né pode ser que eu siga um sinal muito baixo aí eu coloquei assim mas para o celular pode tirar que funciona agora estou aqui já com a entrada de áudio aqui ó pegando aqui ó indo para essa plaquinha aqui plaquinha bluetooth alimentando com 5 volts estou com o celular já aqui vou dar um play aqui nesse nesse senhor aqui ó canal muito bom o canal Lila presentear os alunos do professor Bairros isso mesmo o professor Bairros é uma onda ele faz sim todos vocês algo totalmente novo inusitado nunca vi os treantes nesse país quem sabe nesse mundo e só nesse universo da eletrônica vocês verão nesse tutorial um método do professor Bairros para analisar circuitos é isso mesmo que você ouviu o professor Bairros criou um método nunca visto antes é isso aí engenho eletrônico aí ó professor Bairros o canal Lila é muito bom viu eu assisti ele direto ele faz sim então tá aí meu amigão camarada que pediu circuito pré-amplificador para molho automotivo é só fazer dois bichinhos desse aqui seguindo o esquema colocar a chavezinha dupla e aí tu vai ter estéreo vai ter um pré-amplificador estéreo que vai citar e ter amplificador qualquer amplificador antigo aí é B2000 é o bug esse amplificador antigo aí que não tem é entrada auxiliar aliás RCA pode botar um bichinho desse aí tu pode ligar guitarra violão teclado o que tu quiser até o celular mesmo tem uma plaquinha dessa aqui bluetooth para fazer efeito eu faço aqui ó desse jeito que tá aqui tu já pode pegar ligar aqui em 5 volts essa plaquinha é 5 volts mas tu bota um regulador se tu quiser o 7805 liga aqui na saída liga na entrada dele daqui ó na saída desse outro lado liga no módulo acabou-se que vai ter aí um pré-bacana o bicho é bom eu vou ter agora que ele determinar as correntes nos ramos onde estão as ramos é só pelo método professor Baird tem que saber a corrente também pela cor pelo ramo de B2 e pelo ramo de B olha ele vai de 9 ó de 9 volts a 12 volts pronto tá com 9 volts não é isso? 9 volts ele toca normal se baixar ó ó vou baixar ó ó se baixar 6 volts ó já fica ruim ó 6 volts ó 6 volts ó ó ó ó ó ó ó ó Eu teria que fazer isso também, então eu não teria nenhuma novidade aí. Eu vou analisar e... Está vendo? Ele dá zumbido. Eu vou colocar em 9. Em 9 ele para o zumbido, ó. Ó, parou, ó. Então é de 9 a 12. Olha o play aqui, ó. Que é a lei de ohm. Já limpou, ó. Como é que eu faço para calcular a corrente? De 1, 40 volts. De pulsão, está vendo? De 1, 40 volts. Ó, 9 volts. Dividido pela resistência. 9 volts. Agora em 12 volts, melhora. Aí, aqui, ó. 40 dividido por 2. 20, 20 amperes. Esse é o IB1. Eu já vou escrever aqui. 12 volts. Eu vou somar todos os resultados no final. Olha o som dele aí. IB1 é igual ao 3 assim. É. 20 mais 20, 40. 20 dividido por 2 chegaria nos mesmos 10 amperes. Então veja que existe mais uma forma de resolver esse circuito. Então estão interessados nas correntes. Depois de determinadas correntes, eu posso apagar as tensões. Aí, ó. Eu tenho que saber as correntes nesse ramo. Já determinei o IB1. Agora vou determinar o IB2. A corrente devido à fonte IB2. Beleza? Compartilha o vídeo. Dá um joinha. Inscreve no canal. E pode fazer. Que eu garanto. Está funcionando aqui. E vai funcionar com o seu também. Monta o seu. Valeu. Fui. E vai funcionar com o IB2. Obrigado.